Agora a gente volta a falar ao vivo com Vanessa Máfra, que está lá no Teatro Banzeiros e tem mais informações sobre o Festo Sim Amazôria. Vanessa? Hoje vai ser exibido o filme Quimera, uma das produções mais espertas, porque foi gravado aqui em Porto Velho com atores da região. E fala ainda de um amor à margem do Rio Madeira. Quimera é dirigido por Tarciso Lara, diretor gaúcho que mora no Rio de Janeiro. Esteve em Porto Velho como convidado do 10º Festo Sim Amazônia em 2012, onde apresentou seu curta-metragem Cowboy, que deu menção honrosa pela originalidade narrativa. Na ocasião, o diretor teve a ideia de um novo filme. E fiquei realmente apaixonado pela cidade, especialmente por essa beira de Rio linda, esse entardecer, que é algo que a gente não consegue descrever, né? Com produção de Juliana Neves e Aloysio Casagrande, está entre os 37 filmes de curta-metragem, que integram a amostra competitiva do 11º Festo Sim Amazônia. Não estou com a cabeça para isso não, chega com a mão, não deixa ficar uma grama calada. Sua mãe dizia que eu não sou bem, não sabe. Ela me sentou assim, e eu também. Uma grande alegria hoje, poder estar com o Cassis, com todo mundo reunido novamente, porque assim, foi uma espera muito longa, foi uma corrida contra o tempo, que nós fizemos para gravar esse curta, mas assim, uma ansiedade para ver o resultado. O filme traz histórias que são contadas nas margens do Rio Madeira. O nome Quimera vem de muitas descobertas. Quimera significa sonho, fantasia, coisa que você queira realizar. E é o que o curta traz, né? São histórias fictícias, histórias que chamam a atenção do público para coisas, é uma ficção interessante. A curiosidade do filme é que as personagens o tempo todo gravam pela luz do sol, criando uma atmosfera de teatro de sombras. Foi um mal barato trabalhar com o pessoal daqui, com esses atores, porque eles pegaram o roteiro do filme e transformaram. Quer dizer, jogaram as gírias aqui, as expressões, as histórias, e o filme vem dando vida. A gente não esperava que fosse ser tão legal assim, que a história fosse tão boa, que ele fosse dar liberdade para os atores locais trabalhar. Geralmente você monta um roteiro, você monta um texto, o ator vai lá e interpreta. Ele não, ele nos deu a liberdade. E foi realmente uma construção em conjunto, uma construção coletiva. O Curta foi lançado em agosto durante o 24º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Foi exibido no 13º Goiânia Mostra Curtas e premiado no 10º Amazonas Film Festival em Manaus. E chegamos de lá com o prêmio de melhor filme do Júlio Popular, que eu acho que é o prêmio máximo que um filme pode receber, pelo menos na minha opinião. Porque quando você se comunica com o público, quando o público te dá um retorno desse e diz esse é o melhor filme para mim, cara, é muita emoção mesmo. A estreia do filme será logo mais às 7 da noite, no Teatro Banzeiros. Gente, venham a família, os amigos, venham assistir o filme, por favor. É todo o verdadeiro de casa, tá convidado, é o logo da nossa terra, né, do nosso irmão Madeira. Vai ser maravilhoso, acredito que vai ser muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.